Vou construir um Skyrosse no Minecraft. Vou fazer um comando para pegar um bloco de barreira. É bom que vocês vão fazendo o comando e vocês aprendem a fazer também no Minecraft de vocês. Só não pode usar comando para roubar nas partidas de Skyrosse, viu? Eu só usei comando em partida de Badrosse uma vez. Agora eu não vou mais usar não, porque senão a partida eu fico muito paio. É que o cara fica todo forte e os outros tudo fraco. E para esse vídeo não demorar muito, eu estou deixando algumas partes que demoraram muito. Aí eu estou deixando essas partes rápidas, mas acredite em mim, isso daí demorou umas 3 horas. Essa parte de baixo é para se alguém quebrar os blocos de baixo da ilha. E aí Eu vou cozinhar E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E esse é o final. Agora nunca mais eu jogo nesse mapa. Vou apagar ele do Mamãe de Craft 4 só pra gravar um vídeo pra vocês.